Super Inclinado é a bola da vez, eu vou trazer pra vocês nesse vídeo uma dica pra fazer esse cara que eu tenho certeza que você nunca viu na sua vida. Aprendi com o Jonathan Prestes. Vamos falar das cagadas aqui, vamos falar da execução perfeita e vamos falar daquela dica marota, a dica do lalá. Mas antes de tudo isso, ó, Bifetti, valeu demais, hein? A gente tá aqui graças a vocês. E a primeira cagada do Super Inclinado, se você quer trabalhar o ombro, você faz ele desse jeito que ele tá, ó. 45 graus é a angulação da máquina. Porém, Rani, quando a galera vem pra cá, vem pra quê? Trabalhar peito. Ah, trabalhar peito. E sabe o que a ciência mostra? Que o melhor ângulo pra trabalhar a parte superior de peitoral ou peitoral clavicular, se você for mais nerd, é o ângulo de 30 graus. Aqui a gente tem 45. Aqui, o que que acontece? A gente tem um trabalho maior de ombro. Tanto articulação quanto musculatura. Mas então eu tenho uma dica aqui pra você transformar esse supino. 45 graus em um supino 30 graus. Mas essa é a dica do Lala. Então a gente vai ver isso no final do vídeo. Como transformar um supino inclinado que trabalha mais ombro, num supino inclinado que trabalha mais peito. Alf, 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 corre! Travou. Segunda cagada é o banco aqui embaixo, ó. Por quê? A não ser que você tenha dois metros e meio de altura, o banco tá muito baixo. Olha isso. Percebe que a barra tá muito lá atrás? Eu vou ter que fazer uma força muito grande pra tirar essa barra e trazer ela pra cá. Pra onde ela vai trabalhar. E aqui eu tô na posição de rotação externa, com abdução. Aquele negócio que ferra o ombro, né? Exatamente. Aquela posição que fode o seu ombro. Então como é que corrige essa cagada? Subindo o banco. Há um ponto que a barra fica na linha do meu olhar aqui, ó. É, quando eu entro na academia me ensinaram isso. Isso. Porque você consegue sacar a barra daqui e descer ela no peitoral. Tá bom? Mas calma, isso aí a gente vai fazer a função perfeita. Vamos à terceira cagada. Essa comete muito, hein? Essa dá vontade da pessoa parar, né? Falar pro outro assim, ô. Traz essa porra direita, rapaz. Para de cagar na academia. Só faz assim, ó. Precisa falar algo, né? Caraca, mano. Mas precisa falar? Você é um animal. Galera, você tem que ter amplitude de movimento. Né? Você desce aqui, ó. Tá muito curto, cara. Tá? Se fizer curto assim, você estimula pouco a hipertrofia. Estimula alguma coisa? Estimula. Mas não é que ela é estimulada, né? Quarta cagada. E essa cagada que o pessoal faz bastante. Essa cagada o pessoal faz aqui no inclinado. Faz no reto, faz na máquina. Na p*** toda. Não sei nem tudo. Pessoal faz assim, ó. Até desce legal. Aí dá hora de subir e faz assim, ó. Ó o ombro de dar lá em cima. Mano. O ombro tem que tá aqui embaixo, ó. Estável, né? Não pode... E se não, o que você tá fazendo? Você tá colocando o seu ombro, a sua articulação numa posição vulnerável. Ela fica instável. Vai se machucar. Se você não se machucar agora, você vai se machucar depois. A não ser que você seja o Arnold, né? Porque o Arnold não se machucava nunca. Fazia uns negócios tudo torto lá e tava tudo certo. Hasta la vista, baby. Seguinte, a quinta cagada é você fazer esse exercício. Eu pego a barra aqui, eu começo a descer e quando eu chego aqui, ó, aqui, eu sinto o meu ombro clamando pra fazer isso, essa movimentação no meu braço, que é o que eu faço no dumbbell press. Então, assim, a barra, ela te ingessa no movimento que não é o mais, digamos assim, anatômico pro seu ombro. Então, eu, o Lala, sou do time fora super inclinado. Aí não, aí não. Aí eu já sou... Aí eu sou contra. Não, Larson, eu gosto do super inclinado, eu vou continuar fazendo, né? O meu avô fazia, o meu pai fazia, é uma questão de tradição de família. O Arnold fazia, beleza, tá? Agora, vamos à execução perfeita? Passo 1, o primeiro passo é você envolver o polegar, né? Galera, o Rani perguntou se pode pegar mais aberto. Você pode. Pode pegar mais fechado? Também pode. O que acontece é, quanto mais fechado você pegar, mais tríceps trabalha. Quanto mais aberto você pegar, mais peitoral trabalha. E ombro, né? Mas eu vejo que o custo-benefício é você deixar aqui, se você é uma pessoa de altura média, isso influencia também, né? É você colocar o dedo médio ou anelar na marcação da barra. Toda barra tem essa marcação aí. A grande maioria das barras tem. Sei lá, o pessoal faz assim, né? Eu não gosto de fazer isso, por quê? Se a barra estiver assim, ó, não funciona, né, mano? Tá? Passo 2, aí você faz a empunhadura certa, tá? De acordo aí com o afastamento que você gosta mais. Observe o ombro. Ó, o ombro tá relaxado agora, né? Olha onde ele vai, ó. Ó, o ombro relaxado, o ombro não vai fechar, ó. Você sabe que ele se aproximou do banco? Eu fechei a escápula. Ó, aqui o ombro aberto, pra exagerar. Ó, ombro fechado. E aí você tira a barra com o ombro fechado, beleza? Aí o passo 5 é você descer a barra até o máximo que você consegue, beleza? O máximo que a sua amplitude te permite. Olha lá, ó. Desce até o máximo. Aqui dá pra encostar já, ó. E aí nesse momento, é interessante, você tá com uma roupa que te permite também. E aqui no caso, a gente tá com essa camiseta da Insider, que ela é super flexível, super molinha. E aí tem toda uma parada também de não perder a cor, não ficar com aquele fedor desgraçado. Tem gente que usa a camiseta 3x, tem que jogar fora, velho. Porque aí, meu, ou ela tá toda desbotada, feia, com só o cacete, ou então ela tá fedendo, parecendo um gambá. Eu tô com esses dois problemas. Joga fora essa porra e compra uma Insider. Tem link de desconto aqui embaixo, ó. A da Insider não fica cheiro. A da Insider não fica cheiro, tem tecnologia anti-odor e também tecnologia pra você não perder, pra ela não desbotar, ó. Esse é o outro ponto que você tem que ter amplitude, certo? E aí lembra que não pode fazer isso aqui, ó. Estabiliza, ó. Lárcio, e o cotovelo, aonde ele desce? Aonde ele quiser. Não precisa se preocupar. Lárcio, o seguinte, quando eu faço o supino inclinado, eu sinto um pouco de desconforto no ombro. Como é que eu faço? Você pode descer a barra pra cá, ó. Ao invés de você descer a barra aqui, que é o melhor dos mundos, que você alonga mais, você tem melhor trabalho muscular, você desce ela mais pra cá, ó. Beleza? Vai te ajudar, tá? Ou então você encurta um pouco o movimento. Porque pode ser interpretado como a cagada 1, lembra? Porém, se você estiver fazendo isso porque o seu ombro dói, aí é uma estratégia. E não se envergonhisse. E agora a gente vem com a dica do Lala. Como transformar o supino em 45 graus, o supino em 30 graus, que é o que trabalha mais a parte clavicular, menos o ombro, segundo a ciência. Estudos recentes relatam... Seguinte, ó. Você vai colocar um step aqui. Você vai falar assim, ah, já sei, eu vou pôr o pé no step. Não, essa é a dica que vale tipo de milhão, tá ligado? Pôr aí, empurra o step aí, palmeço. Ó, vai colocar onde o step? Aonde, aonde? Pode vir, mano. Vai, vai, vai. Aí, ó lá, ó. Will Smith. E aí, a gente acabou de fazer a mágica. Você pegou na vara de condão. Na vara de condão do Lala. E aí, você transformou o supino 45 em um supino 30 graus. Que é o que a ciência fala que é chique, elegante, chuchu. Ficou gostoso, hein? Eu acho que eu vou até botar fazer supino. Mentira. Não gosta desse negócio? Você aprendeu a fazer o supino inclinado melhor. É só um exercício com a parte clavicular. Esse vídeo aqui, ó, tem um treino inteiro, velho. Então, já clica aqui, ó, porque vai agregar pra você. E aqui embaixo, ó, tem as execuções perfeitas. É uma playlist com vários vídeos iguais a esse. Só que, claro, né? De outros exercícios. Clica aí.